Música Precisa ir a lei e reforma obrigatório, atua e gula, força, trabalho e a instituição no Estado do Sírio. Assunto negratou-se presidente e comissão a parlamento nacional negratou-se assunto constituição non justiça. Patrocinio Fernandes relaciona ao governo Nebeto agora se dá o que é iniciativa a arrucar decreto lei e reforma obrigatório para o Parlamento Nacional a discutir. Patrocinio explica a iniciativa a lei e reforma obrigatório, né, governo mantém que arrucar o Parlamento Nacional e o governo mantém que a política de gestão para o funcionamento do Estado União. Também precisa ir a lei refere, atua e lei regula a força, trabalho e a instituição no Estado. A lei reforma obrigatório, né, agora é logo que a comissão a lei, a lei e a informação conabá, conabéia, né, também. E a quinta legislatura, o oitavo governo, mas justiça a autorização ao Parlamento Nacional. Falo, tur사�Á, atua eclare a lei, aí, como vai reforma obrigatório, né. Mas depois, li o dia tempo, não be, o Parlamento fogo basicamente, ela consiga, lá. Então agora o governo, cidao, arrucar a arrucarograma e a Iniciativa, rumo a mais Parlamento Nacional. A gente precisa ter que governar uma iniciativa, mas também não tem competências do Parlamento Nacional, mas tem iniciativa, e agora tem que governar, governar responsável com a política de gestão estadunidense, política de gestão, funcionalismo público. A gente precisa ter que governar, governar responsável com a política de gestão estadunidense,